Nas imagens de Júlio Cruz, você está vendo a DRE, Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes. A nossa equipe mais uma vez aqui para falar com o doutor Vitor Hugo. Segundo informações, esse indivíduo que você está vendo aí na imagem, ele já conseguiu fugir uma vez. Após a investigação, ele acabou conseguindo fugir, porém, desta vez, a casa caiu. Você pode ver aí a guarnição chegando nesse momento, conduzindo aí toda a situação. A equipe da Polícia Civil, a equipe da DRE, trabalhando bastante. Agora, nós vamos entrar para falar com o doutor Vitor Hugo a respeito desta situação. Exatamente. Dessa vez, no bairro Novo Paraíso, um traficante que a gente já vinha investigando. Inclusive, no início do mês de agosto, nós cumprimos um mandado de busca e apreensão em sua residência. Na oportunidade, nós também apreendemos uma expressiva quantidade de entorpecentes. Porém, ele conseguiu fugir no momento da chegada das equipes policiais. Dessa vez, nós dando continuidade às investigações, conseguimos flagrar toda a atividade delituosa dele. Inclusive, em pleno comércio, vendendo entorpecentes ali pela região, foi feito a prisão. E, na sequência, na casa desse suspeito, nós encontramos também uma grande quantidade de entorpecentes, maconha, pasta base de cocaína e demais materiais relacionados ao trafo de drogas. Dinheiro, balança de precisão, materiais utilizados na embalagem, no preparo do entorpecentes. Por essa razão, dessa vez, ele foi conduzido aqui para a delegacia, onde está sendo autuado em flagrante pelo crime de trafo de drogas. E vamos representar para que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, em razão da reinteração dessa atividade ilícita e também por demonstrar aí uma conduta voltada para o crime. Agora, doutor, fica até o recado para a bandidagem, principalmente para os traficantes. De repente, num primeiro momento, não cai. Mas isso não quer dizer que a polícia vai esquecer dele. A investigação continua, ele vai continuar sendo monitorado e a casa, mais cedo ou mais tarde, vai cair, como foi que aconteceu com esse indivíduo. Com certeza, né? A polícia civil está atenta, através aqui da delegacia, especializada de repressão em entorpecentes, na repressão ao tráfico de drogas aqui em toda a região metropolitana. E dessa vez não foi diferente. Conseguimos aí avançar nas investigações, mesmo foragindo naquela primeira oportunidade. Continuamos as investigações, as diligências e nessa data conseguimos efetuar a prisão em flagrante. É importante ressaltar que ele vai responder por dois processos, crimes, dois crimes de trafo de drogas naquela oportunidade do mandado de busca e apreensão e mais essa ação. Então são dois crimes equiparados, hediondos, que esse indivíduo irá responder, inclusive nos dois casos que representamos pela conversão da prisão em preventivo. E após mais esse trabalho da DRE, que acabou derrubando a casa do Anderson Rodrigues, quanto mais no mundo do crime, como bem disse aí, o doutor Vitor Hugo. Porém, desta vez, a casa dele caiu e ele vai ter que responder. As imagens Júlio Cruz, aqui Fernando Itamir, da DRE, para o programa do Pop.